Fala pessoal, beleza? Fernando Rodrigo na área aqui novamente trazendo mais um capítulo de Just Cause 4, vamos atar em uma missão aqui, essa daqui ó, essa fábrica de drones é inútil, sem os diagramas, tenha em segurança os diagramas de todos os drones antes de enviar o exército do caos, ok, vamos para lá, agora eu tava olhando aqui, tem uma opção personalizar, essa daqui ó, né, aí eu tava vendo esse equipamento especial e eu tenho esse Sky Track que eu ganhei quando eu comprei o jogo e eu não sabia, aqui ó, tá muito da hora, E aí 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 e nos possibilita a movimentar muito melhor, vamos lá, legal cara, e aí também eu consigo mudar a aparência do planador aqui dele, bem legal Beleza, chegamos na missão, eu acho que pra cá não tem nada, lá mesmo Ah, temos uma Ah, tem uma manha pra fazer ele aqui né, então pode senão Ah ah caramba voa mal vamos naquele ali caramba eu to jogando um bar já eles são basicamente mísseis inteligentes opa caramba caramba tem até helicópteros eu to lascado ixi prospero robótica você deve conseguir baixar os diagramas dos painéis de diagnóstico nos campos de teste melhor não é e e Caraca, velho! Onde veio isso? Caramba, tô vendo que vai ser bem difícil isso aqui, hein? São três e ainda não consegui nenhum. Beleza, um já foi. Peguei os diagramas. Deixa eu ver o que tem de arma aqui. Vou pegar você. Vou pegar você. Acho que você vai ser mais útil que eu. Ok, trezentos metros e cem metros. Cento e sessenta metros. Nossa, o aeroporto caiu e ficou de boa aqui, mano. Não, 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 não. Caraca! Tem um inimigo na área de operações. Parece que tem um painel naquele lugar. É só mexer aqui que aparece, tá vendo? Olha lá. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Poxa, me achou. Tá da mãe. E aí? Gente, não é prazer, não é prazer. Aqui, tá? O que é que tem mais Zoron aqui? Caramba, eu estou quase morrendo Ok, vou encanar a mocosa aqui Da um tempo aqui para ver se passa Beleza Vamos ver agora Olha como ele hackeia o bagulho Consegui os diagramas do drone de combate PR83 Tem doer ainda Tem doer ainda Rico, confere aquele painel Pá, que tem os drones É só apertar aqui que aparece Perdemos contato, unidades fiquem alerta Oh, oh, oh Oh, oh 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 Funciona Estamos caindo Repito, estamos caindo Ah Muito azar Caramba Tem mais um drone, não tem? Aparentemente não Vamos lá então Ah Não atacou mais. Olhos abertos para contra-ataques Bora vai Pronto Diagramas do PR17 adquiridos Pronto, consegui todos Ei, não consigo entender os diagramas, estão criptografados Tem uma chave de criptografia no sistema da fábrica Sem ela os diagramas são inúteis Me conecta no sistema Tô marcando um ponto de acesso no telhado do prédio de administração Desculpa aí, tia Tchau 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 Vamos lá. Vamos lá. Ligando o transmissor. Vou tentar achar a chave o mais rápido possível. Acesso não autorizado no transmissor principal. Cortem a conexão a qualquer custo. Mobilizem todos os drones disponíveis. Derrubem aquela torre. Mantenha o transmissor ativo, Rico. Mantenha o transmissor. Mantenha o transmissor. Mantenha o transmissor. Mantenha o transmissor. Talvez. Mantenha o transmissor. Mantenha o transmissor. Mantenha o transmissor. Atenção, Rico. Mandaram o tanque na sua direção. Prontinho. Encontrei. Tô baixando. Três segundos. Caramba, Lé. Achei a chave de criptografia. Já posso decodificar os diagramas. Ótimo. Quando tomarmos a fábrica, vamos poder começar a produzir os nossos próprios drones. Bom trabalho, Rico. Até mais, Sargento. Equipe de tanques mobilizadas. Acami. Tchau. 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 Aqui Haha Ah, vai ser mais louco Encontre-se com a Miha, vamo lá Cara, o que acontecem nas explosões loucas Cara, o cara está longe Beleza Las nanas Está perto? Nossa, 10 mil quilômetros, cara Espera aí, não vai dar certo não Rico, acho que é hora de tirar o aeroporto internacional de Solis das mãos do Oscar Espinosa Ele não vai gostar disso, tô dentro Tô marcando uma antiga área de pouso, passa lá quando puder Cuidado Tomo nessa Será que dá pra chegar de barco lá? Mudar posição, olhar pra trás, trocar a câmera, ligar a rádio, beleza Tem uma coisa Tem uma coisa Eu vou de helicóptero, mais fácil, né? Tá meio longe, cara. As missões vão fazer tudo off-line, beleza, pessoal? Olha, eu uso um estágio de futebol aqui. Legal. Futebol não, sei lá o que é esse. Qual é a ideia do sau que ele quando ele decidiu tirar. É o seu copo. Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chegamos. Esticar as pernas. O que você acha? Aí sim. Essa coisa boa. Entra logo. Ok. Pegue a mira. Precisa das instruções de pré-voo? Foi o que eu pensei. Vamos decolar. Aí sim. Estava falando que estava de um avião novo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não tem buzina, cara. Que chato. Galera é minha até o aeroporto. Aeronave não identificada. Torre do AGB falando. Está entrando em espaço restrito. Desvia a rota de voo imediatamente. Deixa comigo. AGB, aqui fala mão negra 773 a caminho. Código de segurança 1799. Solicito permissão para pousar na pista principal do AGB. Entendido 773. Permissão concedida para pousar no AGB. Muito bem. Eu te disse para confiar nela. Ela vai encontrar a gente no Hangar 6. Só pousa em silêncio. Claro. Muito silêncio. Bem clara! Rapaz! Central! Há um intruso na área! Entendido. Inimigo avistado. Ataquem agora. Helicóptero chegando para a missão. Unidades, mantém a posição. Caramba, que treta, mano. E aí E aí Isso foi bom. Então a gente vai, né filho? Inimigo na área de operações. Entendido. Inimigo avistado. Ataquem agora. Inimigo avistado. Poxa, a mina tá louca. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O inimigo não atacou mais. Olhos abertos para contra-ataques. Ah, encontre a amiga da minha. Será que é a missão bugou? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 a parada que alguém é um louco olha isso olha isso Vamos lá. Cara, essa missão está bugada, não é possível. Cara, essa missão está bugada. Agora vai? Agora ela entrou no lugar certo. Vamos lá. Acho que ela caiu fora de avião. Não, calma. Essa não. Ela está morta. Sinto muito pela sua amiga. Agora não. Precisamos chegar naquela torre de controle. Vou achar um veículo. Traga um veículo para pegar a mira. Serve isso aqui, não? Vem, fia. Vamos. E aí, qual é o plano agora? Uma coisa de cada vez, Rico. Um plano é uma lista de coisas que dão errado, certo? Eu me lembro de dizer isso um pouco antes de levar uma surra. Tá. Deixa eu pensar. Alguma ideia? Talvez. Se a gente reiniciar o sistema da torre de controle, posso infectá-lo com um malware. Como a gente reinicia o sistema? Consegui. Easy. Opa. Faça com que os painéis da ponte de embarque peçam permissão infinitamente para o sistema da torre de controle. Só isso? Sem problema. Rico, você vai ter que correr para deixar esses programas rodando em todos os painéis. Caramba, menina. Entendi-lo. Enviei os dados para o treco de enganchar do Rico. Valeu, Easy. Como que eu faço? Vamos. O pastor, no meu calor, é muito bom. Tá bom. Fiquem alerta. Fiquem alerta. Ok. Wow, wow, wow. Vai, chão, aqui. Vai, chão. 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 Beleza. Vai, chão. Beleza. Vai, chão. E... Vai, chão. 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 Vamos lá. 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 Fogo! Ele está chegando para a missão. A aeronave inimiga cabinho, Rico. Aí vem eles. Eita. Eita. Eita, eu vou tirar! Eita, eu vou tirar o inimigo! Cara, vamos lá. Ele está louco. Eita. E aqui, esse é o ponto Opa! E aqui, esse é o ponto Pessoal, missão cumprida Cumprimo com a nossa missão Caramba, mas o pau tá comendo aqui Pessoal, vou terminar esse capítulo por aqui Quase uma hora aí de capítulo mesmo Se você que é inscrito, muito obrigado por chegar até o final E se você que não é inscrito, se inscreva no canal, tá bom? Até mais, fiquem com Deus, fui! Tchau Tchau Tchau